Gente, a Solana travou no patamar da mediana do canal de Keltner, mas de uma maneira geral está desenhando aqui o que parece ser uma sequência de topos descendentes, os fundos também de uma maneira geral estão ascendentes, vocês vejam que a última vez que a gente testou a base da Grande Cunha foi na agulhada de 1º de maio, desde então a gente está aqui perdendo amplitude movimentacional numa acumulação que tem por centro gravitacional a mediana do canal de Keltner, isso provavelmente vai redundar no estresse da nuvem para depois estressar a extensão dessa LTB aqui que está formando a aresta superior da Grande Cunha lá em 170, no gráfico de 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal, a laje representada pela própria VWAP mensal tem servido como tem feito às vezes do mais poderoso suporte para a Solana, então eu ouso afirmar que essa faixa resistencial aqui vai ser testada novamente lá no patamar de 160, aqui vai formar um pullback, 160 nada mais é que a upper da nuvem ou aqui um pouquinho abaixo, mais para o centro gravitacional, vai formar um pullback como eu reportei e depois vai buscar 170, 171. na projeção a nebulosidade avermelhada está estreitando, as linhas ainda estão um pouco flat mas isso aqui pode rapidamente evoluir para uma bela nebulosidade esverdeada, nesse momento as forças vendedoras ainda estão no controle da Solana por conta da violência dessa queda mas isso pode mudar rapidamente, é só o DXY tombar, a BTC explode e aí a Sol também vai testar, estressar a 170, se romper essa LTB fica no radar uma explosão espasmódica em direção a 300 dólares. Nesse momento é muito mais arriscado ficar de fora da Solana do que ficar embarcado, vocês precisam estar posicionados, muita gente não entende que o Halving está completando quase 30 dias, a BTC está numa clara movimentação de acumulação, isso vai explodir de forma espasmódica, o market cap das altcoins está ali namorando um trilhão, nesse momento está um pouquinho abaixo de um tri, 992 bi, mas vai explodir para 1.7 tri, para quem não sabe onde embarcar, cliquem aqui no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, eu garimpei as 40 melhores altcoins dentro de um universo de mais de 2.4 milhões de altcoins, essas são as com o maior potencial de valorização nesse ciclo, daqui a pouco eu volto, vou fazer Pendle, vou fazer RNDR, Binance Coin, Kusama, SDAO, Agixi, se quem quiser sugerir é só colocar as mensagens abaixo, grande abraço, até daqui a pouco!